Música 94 anos, e ele não vai para o médico não. O médico dele é o remédio que vocês viram aqui. Música 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 Tô muito na paz, eu tenho oito anos no mato, trabalhando, procurando, tomando, remédio, estudando, ninguém tinha sal, ninguém tinha nada. It's a strong alogenogenic, I'm afraid of going nuts. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL